Então, é só a segunda hora do dia, meu nome é Casco, sou meu também, pronto, am! Deixa eu agradecer a todos vocês que separaram o vosso tempo para poder parabenizar-me. Portanto, meu, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, que possa multiplicar muitas bênçãos nas vossas vidas, o banheiro, que possa multiplicar a felicidade, o amor e muito mais. Tudo o que vocês me desejaram que Deus também possa fazer nas vossas vidas. E tenho notícias muitíssimo, muitíssimo boas, notícias boas. A primeira notícia é que o canal já está monetizado. O canal já está monetizado. Então, gente, quero pedir o favor de não pular os anúncios, assistirem todos os anúncios que irão passar nesses vídeos todos que estarão a rolar aqui no canal e partilhar o link com as demais pessoas para que possam também, não só estar a par das informações, mas sim, para que possam apoiar o canal. Assistiram os anúncios, por favor, assistam os anúncios. Há muita novidade, muita coisa boa ainda por vir. Portanto, continue dando esse suporte, continue dando suporte. Recomendem os seus amigos, amigas, os familiares a estar aqui no canal, visitar o canal e curtir os conteúdos. Pronto, monetizou há três dias atrás. Já configurou tudo, Google AdSense. Tudo, tudo já está configurado e o canal já está a faturar. Bem, já está a faturar. Então, a segunda informação é que eu completei na sexta-feira passada, que foi 22 de outubro. Então, realizamos eu e meu amigo. Vem cá, Bill. Eu e esse feio aqui. Eu e esse feio aqui completamos anos durante a semana. Ele foi na terça-feira, certo? Na terça-feira e eu na sexta-feira. Portanto, ontem, sábado, por ser final de semana e todo mundo estava em casa, fizemos corte do bobo. Portanto, o vídeo já, já. Me deu 24 horas para poder terminar a edição do vídeo. O vídeo já estará aqui disponível de como foi o churrasco. Mas pode adiantar, dar um cheirinho de como foi o churrasco. Na verdade, o churrasco foi muito, muito, mas muito bom. Deu para conviver e partilhar. O pouco que nós tivemos naquela noite, naquele dia, deu para compartilhar, convivermos, deu para se divertir bastante. Então, eu muito bom fazer mais um ano de vida. Ele está há mais um ano e não só de estar com os amigos, nem ao redor de todos os médicos estagiários. Ele também é médico estagiário. Quer fazer que especialidade? Ortopedia. E falando, eu gostaria muito de fazer uma especialidade no Brasil. O Brasil é um país muito, mas muito top. Para fazer especialidade, é muito bom. Nós já somos dois em ortopedia. Eu também quero fazer ortopedia, pronto, em Brasil. Então, gente, assim que finalizarmos a licenciatura em medicina, vamos se candidatar, sim, para o programa de residência no Brasil. Residência em Ortopedia e Traumatologia. E será uma hora, né, me formar em um país de irmãos. É um país de irmãos, o Brasil. É, é, claro. E sem contar que falamos a língua portuguesa em todos nós. Então, a comunicação vai ser muito, muito boa. Fácil. Já, vai ser uma das coisas que nos faz também escolher o Brasil, né. Porque a língua, né, falamos a mesma língua. Então, isso vai facilitar o nosso processo de ensino e aprendizagem. Então, vou contar que a maior parte das músicas, novelas... Temos muita influência brasileira, né. Já, temos muita influência brasileira. E outra coisa, mulher... Muita mulher bonita por aí, cara. Tem muita mulher bonita por aí, então... Será um grande prazer, né. Fazer muitas amigas por aí. Realmente, principalmente se eu tiver a oportunidade um dia de chegar no Brasil, eu vou fazer... Com as brasileiras. Gente, não liguei pra isso. É brincadeira, né. Realmente, eu arrumo. Mas embora que é uma brincadeira, é brincado com a verdade, né. Sim, gente. Então, a informação principal que eu queria dar aqui é exatamente que o canal já está monetizando. E que o vídeo do aniversário já vai sair daqui a alguns dias. E também agradecer por votos de felicidade. Muita coisa boa que vocês me desejaram no dia do meu aniversário. Meu, muito obrigado, Canimambo. Despede. Tchau. Tchau. Até a próxima. Eu espero que eu tenha mais oportunidade de fazer vídeo com ele. Sim, sim. Ele já vai abrir um canal também, né. Já. Qual é o nome do seu canal? Ainda não abriu, mas vai abrir? Ainda não pensei o nome para o canal, mas em breve, em breve. Também conto abriu um canal para mostrar o mundo nosso pelo Moçambique e principalmente o Brasil. Certo. Assim que ele abriu o canal, irei anunciar aqui no canal, gente. Obrigado. Tchau. Beijão no coração. Tchau. Tchau.